Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu estou aqui para mostrar esse vídeo que vai ser super importante para todos vocês que tem cães que sofrem de ansiedade de separação extrema. Esse cachorrinho é o Poker, é a segunda vez que eu atendo ele. Ele foi recentemente adotado por uma família super bacana, só que ele tem um problema grave de ansiedade de separação extrema. Nas primeiras vezes que ele ficou sozinho em casa, ele subiu no balcão da cozinha, ele pegou coisas que ele não deveria e ele teve um comportamento destrutivo que é muito perigoso para ele. Ele tende a vocalizar muito, também é uma coisa que incomoda muitos vizinhos, porque ele tem essa inabilidade de estar sozinho no espaço dele. Ele já conseguiu puxar a porta dessa caixa de transporte uma vez para sair. E eu quero que vocês entendam o seguinte, a ansiedade de separação dele nada tem a ver com a caixa de transporte. O que a gente está fazendo aí é um condicionamento para a segurança dele. Eu sempre indico o uso da caixa de transporte para todos os cães, principalmente na fase de adaptação. A casa da gente tem uma série de riscos e é muito importante que o seu cão esteja em um lugar seguro. No início você vai fazer isso em períodos de tempo mais curtos e gradativamente você vai aumentar esse período conforme o seu cachorro vai se adaptando. Mas é importante que ele esteja seguro na sua ausência. Para cães como ele, eu indiquei o uso da coleira eletrônica. Um bom condicionamento com a coleira eletrônica deve ser feito para uma série de outros aspectos do treinamento. Mas principalmente para te dar a oportunidade de intervir à distância, que é o que a gente está fazendo agora. Vocês vão ver que todas as vezes que a luz vermelha acende é quando eu estou intervindo. Eu não quero que o comportamento dele escale ao ponto de ele não sentir mais essa intervenção do estímulo da coleira. Vocês vão ver que o grau de pânico dele oscila e vocês vão ver que vai chegar o momento que ele entra num trânsito tão grande que ele deixa de sentir os estímulos e ele quer puxar essa porta de qualquer maneira. E isso de novo, nada tem a ver com a caixa de transporte e nada tem a ver com a coleira eletrônica em si. Ele já estava nesse estado antes da gente começar esse processo. Então, o que é que a coleira eletrônica está fazendo a meu favor? Ela está me ajudando a intervir para não permitir que a intensidade dele aumente ainda mais. Então, eu vou intervir todas as vezes que ele tiver um comportamento negativo. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de fazer isso, tem dificuldade de corrigir o cachorro à distância ou mesmo com proximidade. Mas isso é essencial para a gente quebrar essa energia tóxica, para a gente quebrar esse estado mental dele que é que só tende a deteriorar ainda mais. Vejam que isso é um comportamento que ele pode se machucar, ele pode machucar a boca e isso é uma coisa que a gente não quer. Se você quer seu cachorro seguro, você tem que aprender a intervir. Na hora que esse estado surge, é muito importante que o cachorro aprenda a relaxar à distância. Se ele tem que saber ficar no espaço dele, se ele não sabe, isso aí é o resultado de um comportamento tóxico, uma energia tóxica que se acumula no cachorro. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado final. Esse é o produto de um trabalho de uma hora e meia, tá gente? O que a gente fez ao longo desse processo? Ele ficou períodos na caixa, mais curtos, a gente interviu até ele relaxar um pouco mais, tiramos ele da caixa, condicionamos mais com a entrada e saída, trabalhamos com o estímulo da coleira eletrônica no nível de trabalho mais baixo possível, e recomeçamos o exercício. Fizemos isso algumas vezes até ele entender o mecanismo. Ao contrário do que muita gente pensa, isso não faz com que o cachorro tenha medo da caixa de transporte, ou tenha aversão da caixa de transporte ou da coleira em si. É simplesmente um estado tóxico que o cachorro já tinha antes. A caixa de transporte, a coleira eletrônica vão entrar para te ajudar. Esse é o resultado final da sessão de hoje, tá gente? Eu normalmente peço mais do que isso, ele vai avançar mais do que isso, ele vai relaxar mais, a tendência é o cachorro se render totalmente. Mas o que vocês estão vendo já é um cachorro que já não vai mais para a porta, já não morde mais a porta, já não está em pé olhando para os lados. Ele já entendeu que a sensação mais gostosa é de ficar deitado esperando. Ainda existe a boca aberta, que é um pouco mais de relaxamento, mas tem muita ansiedade ainda, um pouco aí. O olhar dele já não está mais tão intenso, mas ainda não é o ideal. Mas eu quero que vocês vejam que é possível. Isso, gente, é só o começo, tá? Quem tem câncer com essas características precisa se policiar para não se deixar levar a pelo emocional. Vocês não podem ter pena de fazer esse exercício. Vocês não podem ter pena de educar. Disciplina faz parte do nosso papel de pais, de líderes, de orientadores. É importante a gente mostrar para o cachorro quando ele está indo para o caminho errado. Se esse exercício for consistente, se essa prática for diária, os cães relaxam e se rendem. Vai ser muito importante para ele relaxar e ficar mais tranquilo quando a família não estiver em casa. Principalmente porque ele mora em prédio, ele vocaliza bastante. E esses são típicos indícios de cães que eventualmente não se adaptam. Ou não é possível ficar com eles num ambiente como esse. Porque a gente sabe que viver em sociedade tem uma série de regras. Então é importante a gente praticar isso diariamente. Eu quis mostrar para vocês, porque eu sei que muita gente tem medo de fazer esse exercício e não sabe por onde começar. Isso é o extremo, nem todos os cães são assim. Mas existem bastante casos assim, mais do que a gente gostaria que existisse. E eu quis mostrar hoje para vocês que isso é possível sim. Isso vai se tornar sólido como se isso virar uma prática diária. Se a família praticar isso todos os dias, que eu tenho certeza que eles vão fazer. Esse cachorro é excelente. Ele é ótimo com pessoas, com outros cães. Ele é tranquilo. O que ele ainda não aprendeu a fazer é ficar longe das pessoas. Então tem uma série de outros exercícios que tem e devem ser feitos em paralelo com o condicionamento da caixa de transporte. Principalmente o exercício do place, que é um exercício de controle de impulso. Porque o que é que você faz com esses exercícios? Você tira a possibilidade do cão fazer todas as escolhas do jeito dele. Você ensina uma nova forma de fazer escolhas. Então aí na caixa de transporte, o que é que eu mostrei para ele? Estar em pé, latindo e mordendo a porta da caixa de transporte é uma escolha ruim. Para isso eu apresentei uma consequência de valor, que foi o suficiente para ele fazer uma nova escolha, que é ficar deitado esperando. Ele ainda não está no melhor estado mental, mas ele já se rendeu pelo menos 80%. Isso é muito importante. Isso é só o começo. Então eu acho que para fechar é tenham paciência, procurem ajuda profissional, usem as ferramentas certas e sejam consistentes no treinamento. Por mais difícil que possa parecer, todos os cães chegam lá. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários desse vídeo. Vai ser um prazer ajudar todos vocês. Obrigado, pessoal.